A turma da terceira idade participou de um aulão de capoeira promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que aconteceu na Praça Sávio Gama do bairro Aterrado. Todos com mais de 60 anos, alguns com quase 90, mas a disposição é de deixar qualquer jovem babando. O grupo da terceira idade se movimenta na ginga da capoeira, exercitando o corpo e a mente. Eu tenho 11 anos de capoeira, só 11 anos, mas tenho coluna, bacia fora do lugar, sou hipertense e jogo capoeira. E de onde que vem tanta disposição assim? A disposição minha é para capoeira, para mim não tem outra ginástica melhor do que a capoeira. Apesar que a musculação está sendo boa demais, que eu faço ginástica. Segunda-feira eu estou no Rusco, saio do Rusco e venho para o Estado para fazer musculação. Na terça-feira eu vou para a ilha, para a capoeira. Saio da capoeira e entro na aula de dança. Na quarta-feira é ginástica e musculação. Na quinta-feira é capoeira na ilha e na aula de dança. Depois eu saio na sexta-feira que eu faço uma ginástica só, que eu vou lá em São Luís para a capoeira. Amanhã mesmo eu vou para São Luís. A capoeira surgiu até como um desafio entre o mestre Boa Viagem e o prefeito Neto. O Neto falou com o professor Boa Viagem se ele tinha como fazer um trabalho com capoeira voltado para a melhor idade. Aí começou o mestre Boa Viagem há uns 15 anos atrás. Aí a capoeira traz esse bem-estar para os capoeiristas, para os mais idosos. Ajuda no alongamento, na terapia através de som. Como também tem outras atividades como samba de roda, maculele. E a gente consegue perceber a disposição dessa galera. Como que é trabalhar com a terceira idade? É um trabalho tão legal porque é um trabalho que eles respeitam a gente e a gente também respeita eles. A capoeira desenvolve habilidades, flexibilidade e fortalece a musculatura. Feita em grupo, a atividade ajuda na interação e melhora o convívio social, fazendo crescer cada vez mais a participação dos idosos. São atividades que promovem saúde à pessoa, né? O mais antigo, ele tem mais um jogo de cintura, ele ao cair, alguma coisa assim, ele está pronto para essas coisas. Então isso é a ginástica, a capoeira, é tudo isso aí que a Esmel está propondo para a gente aí. Eu estou sentindo um corpo até aliviado porque eu comecei hoje que eu estava de licença, licença médica, eu quebrei o pé e aí eu fiquei afastada. Eu estava sentindo falta em casa, eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu adoro. A idade não é desculpa e essa turma mostra que não há limites quando o assunto é se exercitar. Não é capoeira, não é capoeira, eu cresci com o passado, cresci tempo tão inteiro, rápido como eu estava. Ontem eu era um menino iniciante, um capoeirante, mas não parei de ensinar, e a vida se estava. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto